Pergunta de Anatole Franz. Como pensar que as ideias religiosas são essencialmente moralizadoras se a história dos povos cristãos é feita de guerras, de matanças e de suplícios? Eu responderia talvez com o próprio Dostoiévski, com o sonho do homem ridículo, quando ele conta nessa história que o personagem, o homem ridículo, vai para aquele paraíso lá ele se sente meio entediado, se sente meio mal, e à medida que aquele paraíso vai virando um inferno ele descobre que ele consegue amar aquelas pessoas, porque justamente eles percebem que elas estão sofrendo. Então eu penso que a experiência moral e o amor só sobrevivem no lugar onde tem sofrimento e mal. E o Celso Frateschi está fazendo o homem ridículo. Eu já assisti ele fazendo. O problema humano é mais do que apenas político e social? Sim. O problema humano me parece, antes de tudo, moral. E eu acho que um dos grandes engodos da abordagem moderna, grosso modo, do século XVIII para cá, é a tentativa de resolver tudo no plano político. Quando você tenta resolver tudo no plano político, ou você vira um fascista sempre, ou você é, no mínimo, mentiroso. Você acha que estão resolvendo politicamente? Acho que não. Mas quando se tenta dizer que se resolve nesse sentido, quando se propõe, vou te dar um exemplo. A ideia de que, na realidade, as pessoas amam de determinada forma porque existe uma ideologia política em ação. A ideia de que as relações entre pais e filhos são de determinada forma porque existe uma política em ação. Esse tipo de raciocínio que entende que tudo... Sabe Michel Foucault, por exemplo? Aquela ideia de que todas as relações estão permeadas de política e tal. Eu acho que quando isso é posto na mesa como argumento de solução, eu acho que ou você vira fascista, ou você é só um mentiroso. E você acredita que as pessoas admitem ficarem fascistas? Muito difícil. Eu acho que... São e não dizem e não sabem. Sim, meio que isso, assim. Principalmente, eu sinto cheiro de fascismo quando as pessoas tentam fazer o mundo melhor, ou tentam consertar o ser humano, ou são muito preocupadas com a saúde. Ou seja, você está provocando de uma forma dizendo que o mundo é fascista. Eu acho que isso é um instinto, quase que um viés no nosso comportamento. A TV Cultura pode partir da manhã em diante, fazer uma pesquisa. Se quiser que eu faça, eu tenho condições, eu tenho personalidade para isso, eu tenho educação, eu tenho moral e conheço a maioria do pessoal daqui. Eu garanto e afirmo e assinto embaixo que não tem mais do que 5% de preto na rua pedindo auxílio para os outros. Não quero descredenciar os brancos, que todo mundo tem o direito, mas faz uma pesquisa com toda firmeza. Se tiver mais do que 5% preto na rua, eu quero que me leva para a Forca. Eu não sou preto, mas me leva. Eu apareci no pé do santo mineiro. E minha identidade está aqui, pode tirar o número da minha identidade, pode levar para qualquer lugar. Mas não existe mais do que 5 pretos na rua, 100%. Não tem 5. O ser humano é agonia? Eu prefiro pensá-lo como agonia do que pensá-lo como um animal para a saúde. A barbárie tem o rosto humano. Antes de tudo, humano. A modernidade é uma filha ilegítima do conservadorismo. Eu acho que a modernidade é, antes de tudo, uma filha ilegítima da tradição cristã. Fala um pouco mais sobre isso. Grande parte dos valores que animam a modernidade na sua visão utópica, na sua visão de solução de problemas, é, na realidade, uma herança direta da ética do cristianismo, do amar ao próximo, do ser solidário, do pensar no grupo, nesse sentido. Então, grande parte da ética secularizada que domina o cenário moderno tem a sua raiz no cristianismo. E aí, me parece muitas vezes que os homens modernos, eles têm uma relação com o cristianismo assim, que é uma relação do tipo, eu odeio o meu pai, mas, no fundo, eu sei que sou filho dele. Jornalista tem ética? Eu acho que jornalista tem ética, como todo mundo, e sofre, e tem uma situação de trincheira muito mais radical, porque jornalista tem poder. Todo mundo que tem poder tem estresse ético. E, nesse sentido, eu não acho que o jornalista não tem ética. Isso sem entrar numa discussão sobre ética, porque, se a gente for definir ética aqui, talvez a gente produza umas cinco definições, do ponto de vista da história e da filosofia. Mas, falando assim de chofre, eu diria que, no caso do jornalista, é um drama maior, porque o jornalista tem poder. E você acredita que os jornalistas do Brasil atuam com essa ética? Eu acho que, às vezes, sim, a maior parte do tempo. Me parece que, apesar de que se discute muito ética em termos de jornalismo, me parece que o jornalismo é muito mais dominado, pelo menos até hoje, por uma certa formação de que o jornalista seria o braço armado da democracia e da consciência. Então, nesse sentido, quando você é formado dessa forma, você acaba pensando que a ética é seu esqueleto. Você não precisa nem preocupar, você respira eticamente. Se você acha que você é o braço armado da liberdade. É um poder paralelo. Ah, sim. Às vezes, nem tão paralelo assim. O talento é que cada um nasce com um. Ou para cozinhar, ou para arrumar, ou para escrever, ou para falar, ou para pensar, ou para olhar, né? O cara tem uns bons olhos, ou tem uns olhos bonitos, né? Agora, o talento é uma coisa... Eu não sei, acho que todo mundo tem o seu. Você prefere uma vida pensada ou essa vida vivida? Música Música Música